e hoje dia 2 de abril de 2021 falar hoje sobre a minha bs isis essa variedade eu já comecei a colheita dela agora do dia 15 de abril de março em diante eu comecei a tirar alguma coisa selecionando os cachos mais bonitos aí tá mais maduros e já fui tirando sofri um pouco no início e devido não tinha ainda os saquinho aqui de tule pra pôr que tinha gastado tudo nas outras variedades ainda na noob na vitória então eu tive que deixar mais para o final para colocar mas assim ela a variedade que não tem um apelo de sabor tanto e como a vitória por exemplo é uma coisa muito interessante é o potencial dela produtivo tanto que nessa planta aqui apesar de eu deve ter tirado uns 30 cachos mesmo assim última contagem tinha em torno de 90 cachos uma coisa que a gente não faz porque não é comum deixar tanto mas ela tem até potencial de sair quatro cachos num ramo só como esse aqui geralmente sai três então a gente tem que deixar dois nesse caso para testa eu experimentei deixar aqui e tá tá quase maduro aqui e tem alguma coisa que que eu não coloquei saquinho que tem que colocar pra proteger ainda os passarinhos estão atacando bastante tanto que eu deixei até alguns cachos de propósito aí mesmo pra tirar e lá eles comem que daí eles deixam o resto mais tranquilo creio que esse cacho aqui deve ser o maior que que eu vou colher esse ano eu já tirei um que tava nesse galho ali na naquele ponto que deu um quilo e duzentos então esse aqui deve também dá mais ou menos a mesma coisa e daí tem mais esses dois aqui que são do mesmo ramo que também são grande o resto é tudo na faixa de 400 600 gramas aí não passa muito o resto disso e eu já colhi 32 cachos dela até hoje colhi três quilos e pouquinho de uva para dar aí para os parentes e nisso nesses 32 cachos aí eu consegui 16 quilos já então com mais uns 60 cachos aí que tem creio que vai ficar em torno de 40 quilos de uva nessa planta aqui é um valor até dá para ser alto no próximo ano talvez eu não deixe tanto deixar acho que dá para deixar um pouquinho menos para a planta ficar um pouco mais mais livre aí e produzir cacho mais pesado no caso mas esse ano quis fazer uma experiência aí para ver como é que a planta reagia com potencial maior e até que que ela reagiu bem aí e tá agora na fase dá para te dizer na plena maturação dela ainda tem coisa um pouco verde né que deve demorar mas aqui na minha região como é mais frio ela o ciclo dela é bem longo fica em torno de quase 200 dias da poda até ela ficar madura diferente de São Paulo no Nordeste que é bem mais rápido é isso aí